Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR para levar até você as principais notícias do governo federal. Daqui a pouco o secretário executivo do programa de parcerias de investimentos, Moreira Franco, se reúne com Márcio de Oliveira Júnior, representante do CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Quem vai explicar para a gente o que vai ser discutido nesse encontro é a repórter Carolina Becker, que está lá no Palácio Planalto e conversa com a gente ao vivo. Oi, Carol, boa tarde. Oi, Leandro. Então, nesse encontro, os dois vão anunciar a primeira concessão com participação do CAD. A ideia é definir propostas para evitar a formação de cartéis na área de concessão do programa de parcerias de investimentos. O PPI foi criado para fortalecer a parceria entre governo federal e iniciativa privada na área de infraestrutura. E, Carol, o ministro Henrique Meirelles falou sobre a aprovação do projeto de renegociação das dívidas dos estados, não é isso? É, isso mesmo. Ele avaliou como positiva a aprovação e disse que esse é o primeiro passo para o ajuste estrutural das despesas públicas em décadas. O texto base do projeto de lei foi aprovado nessa madrugada pela Câmara dos Deputados e deve seguir para o Senado para a votação. Leandro. Obrigado, Carol, pelas informações. E a produção industrial cresceu durante o mês de junho, em nove das 14 regiões pesquisadas. O avanço foi mais significativo no Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Na pesquisa divulgada pelo IBGE, em maio, oito dos 14 locais pesquisados apontaram taxas negativas ou com variação nula. E mais investimentos na área de atenção básica de saúde. Hoje, na área de atenção básica de saúde, o governo liberou recursos para melhorar o atendimento no setor e evitar a realização de procedimentos desnecessários. São mais de 133 milhões de reais para qualificar os atendimentos e incentivar os gestores a melhorar os serviços da atenção básica. A atenção básica que é a porta de entrada para o sistema único de saúde e que tem a capacidade de resolver 80% dos problemas. Uma boa atenção básica também evita hospitalizações e procedimentos complexos desnecessários. Esse valor de 133 milhões de reais foi enviado a 4.900 municípios de todos os estados do Brasil. E ele pertence ao Programa Nacional de Melhoria e do Acesso da Qualidade da Atenção Básica, que envia recursos aos municípios de acordo com avaliações das equipes de saúde e dos pacientes. De Brasília, Paola de Hort. E olha, muitas mulheres usam a pílula anticoncepcional sem prescrição médica. Esse tipo de medicamento pode provocar problemas de saúde, como a trombose. Por isso, antes de tomar o remédio, é preciso receber orientação médica para evitar riscos. A Anvisa monitora os benefícios e os perigos do uso de anticoncepcionais, principalmente em relação ao risco de trombose venenosa profunda. Com apenas um ano de uso de anticoncepcional, a consultora de marketing, Eliane, foi internada às pressas em um hospital de Brasília com trombose venosa cerebral. Fiquei no hospital 12 dias, saí e fiquei em tratamento por mais seis meses, até eles descobrirem se era realmente o anticoncepcional, se tinha outro fator. Eu fiquei durante seis meses em tratamento. Recebi alta no final de setembro, começo de outubro. E o Mulaudo, no caso, o médico, falou que era anticoncepcional, que foi o fator, o fator principal, já que não tem outra causa, uma outra explicação. A trombose é uma doença grave que pode provocar a morte do paciente. O paciente, normalmente, sente uma dor com um edema que ocorre, na maioria das vezes, na musculatura da panturrilha, ou seja, na famosa batata da perna. Nessa fase inicial aguda, ele tem um risco de complicações, como a embolia pulmonar. Alguns fatores podem aumentar a probabilidade de uma mulher desenvolver trombose por causa do anticoncepcional. Herança genética, tabagismo e obesidade, por exemplo, são fatores de risco e precisam ser avaliados pelo médico antes da indicação da pílula. O primeiro ponto não deveria ser vendido indiscriminadamente na farmácia. O médico, no caso do colega que for prescrever o anticoncepcional, ele deve fazer uma avaliação criteriosa do paciente. O médico que prescreve tem responsabilidade de orientar bem o paciente, o farmacêutico que dispensa tem, a população tem que ter o cuidado com a questão da automedicação, né? Porque muitas vezes você escuta dizer que o medicamento foi adequado para uma amiga e você acaba utilizando também. Então a automedicação é um risco porque você faz as cegas. E vamos falar agora da Operação Lava Jato que prendeu hoje o empresário Samir Assad. A denúncia foi oferecida pela Procuradoria da República no Rio de Janeiro, que acusa Samir, juntamente com outras 10 pessoas, de montar um esquema de caixa 2 de empreiteiras para permitir o pagamento de quase 178 milhões de reais em suborno entre 2008 e 2013 a dirigentes da eletronuclear. A operação de hoje foi denominada de Irmandade. E o Brasil quer aprimorar a estratégia de alerta de desastres naturais com base no modelo japonês. Os detalhes da reportagem de Leonardo Meira. Pesquisadores do Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, Semadem, foram ao Japão para conhecer a estratégia de prevenção e resposta a desastres naturais adotada por lá. A ideia é aprimorar o manual de alertas aqui do Brasil. Segundo os cientistas brasileiros, uma das principais contribuições da experiência japonesa é que a emissão dos alertas é centralizada no governo federal, o que simplifica o fluxo de informações e facilita a resposta aos avisos. A visita faz parte do Acordo de Cooperação Técnica, firmado entre o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e a Agência de Cooperação Internacional do Japão, de São Paulo, Leonardo Meira. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 5 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!